E hoje é dia também de cozinha com a Master Frios, que fica sob o comando da Marília Folha, que vai nos ensinar a receita, e uma receita deliciosa de creme com queijo, ou melhor, creme de queijo com calabresa acebolada. Olha, gente, eu sou suspeita pra falar da Marília porque eu sou super fã também da Marília. A Marília tem um trabalho fantástico aí na gastronomia, é professora também. Tudo que essa mulher toca vira uma delícia. Então, já já a gente vai aprender essa receita com a Marília Folha. Ela ensina de uma forma tão didática, tão fácil, assim, que é bem interessante. Já já a gente vai aprender num programa bom demais. Olha, é o seguinte, a gente vai agora falar sobre a Marília Folha, né? Esse trabalho aqui da Marília Folha, que ela desenvolve também na gastronomia. Há muitos anos aqui em Teresina, ela é professora, né? Bom dia, Marina. Bom dia. Marília, Marília. Marília, a Marília é a produtora, gente. Eu confundi as bolas aqui. Mas olha, Marília, já tem muito tempo que você tá aí no ramo da gastronomia, né? Eu queria também que você falasse um pouquinho da sua história, como foi que surgiu, como foi que começou tudo. Como que eu comecei tudo? Bom, primeiro, é uma honra estar aqui com você. Fiquei feliz quando eu vi que você tava aqui. Muito bom sempre te encontrar. Eu, antes de começar, eu vou só botar duas coisas no fogo, bem rapidinho. Vamos lá, então. Que são as duas coisas, sim, que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Enquanto a gente bate papo aqui, a gente vai colocando. Enquanto a gente bate papo, o fogo vai fazendo o trabalho. Pronto, tá ótimo. Vou colocar calabresa. Olha aí. Tá em meia lua. E o corte da cebola também tá em meia lua. São duas coisas que eu acho interessante a gente sempre deixar parecido, assim. A gente tentar deixar parecido o corte. Pronto. Só isso. Já coloca aí enquanto a gente bate esse papo. Olha aí. Sim. Calabresa e cebola. Calabresa e cebola. Aqui de tempero, a única coisa que a gente vai colocar é um pouquinho de pimenta do reino. A calabresa já tem sal, o queijo também. Então aqui é só um pouquinho. Vai fritando enquanto a gente vai conversando. Tá certo. Olha, gente, todos esses ingredientes que a gente tá utilizando aqui na nossa receita com a Marília Folha, são da Master Frios. Viu que é a nossa parceira aqui do programa Bom Demais. Bom, Marília, agora conta aí pra gente. Você começou como? Aí, como foi o seu interesse, surgiu como aí na cozinha? Na verdade, eu comecei a cozinhar muito pequena. Pequena não, ainda sou por favor. Eu costumo dizer que sou pequena. Criancinha, criancinha. Bem novinha. Eu costumo dizer que eu sempre tive uma inspiração muito de perto, que foi minha tia e minha avó. E eu sempre tive uma inspiração muito de longe, que era Ana Maria Braga. Então, assim, eu com 5, 6 anos, eu já assisti Ana Maria Braga na Record, no Norte a Norte. Enquanto meus amigos assistiam Sessão da Tarde, outros programas mais pra criança, eu tava assistindo Receita e Artesanato. Eu amava. E aí, quando ela ficou... Olha, eu arrepiei, porque eu também assisti o Norte a Norte na Record. É, depois foi a Claudete Troiano, o Edu Guedes, ele tinha aquele mulletzinho aqui, uma simulveteria. Nossa, eu lembro disso demais. E depois, ela foi pra Globo. E eu lembro que, tipo, a minha escola e a casa da minha avó eram muito pertinho. E a minha casa também, mas a casa da minha avó era muito pertinho, muito mesmo. Era só atravessar, assim, de diagonal, assim, a rua. E eu lembro que eu gaseava a aula, chegava na hora do recreio, tava passando a receita, e eu esperava a receita terminar, meus professores já sabiam. Você gaseava a aula pra assistir a Ana Maria Braga. Nossa, demais. Mas nunca tirei nota baixa, tá? Tô passada aqui com essa história. Meus professores, eles estão de prova. Eles compreendem. Não, mas, assim, engraçado que todos que vêm hoje falam, caramba, o negócio deu certo. E aí, eu comecei nessa vertente, minha avó tinha um fogão a lenha dentro da cozinha dela. E eu tinha uma tia que fazia bolo infantil. Meu primo desenhava, o Isaac Folha, eu acho que você conhece. Meu, Isaac, maravilhoso. Beijo pra ele. Beijo, Isaac, que tá pisando agora em Terras Paulistas. E Isaac, inclusive, também é compositor, viu, Salgado. É um baita de um compositor, tem livros infantis também. Olha, fantástico. A gente tem que trazer o Isaac Folha e vir aqui no programa qualquer dia, aqui no Bom Demais. Ah, me tragam pra cozinha nesse dia, por favor. Maravilhoso. E aí, Isaac desenhava, e minha tia fazia, e aquilo pra mim, como criança, era, tipo, muito encantador. Então, eu cresci nesse contexto. Eu já fazia bolo em casa, lasanha, eu fazia um monte de coisa. Juntamente com isso, eu fui mãe muito nova. E eu, quando eu comecei a cozinhar, assim, comecei a cozinhar pra minha filha e tal, logo junto, na Ana Maria Braga também, eu descobri a história da Juliana Motter, que deixou de ser colunista da Veja pra virar doceira. Falei, uau, se deu certo com ela, pode dar certo comigo. Na época eu fazia faculdade de um outro curso e eu comecei a levar pra faculdade os meus brigadeiros. E no primeiro dia deu briga, porque eu levei, tipo, uns três a menos que a quantidade dos meus colegas. Eles falaram, isso era pra trazer pouco, era melhor nem ter trazido. Eu falei, gente, eu não sabia nem que ia vender tudo. Resumindo muito a história, eu fiquei só mais uns dois anos na minha cidade, porque minha mãe é professora. Você é de Corrente. Sou de Corrente, extremo sul do estado. Extremo sul do estado, beijo pra todo mundo de Corrente. Beijo, beijo, terra boa. Corrente é terra boa. E aí, assim, a grande herança que a minha mãe me deixou em relação a isso, ela não é muito de cozinha, mas eu sempre defendo que as cinco receitas que ela faz, ninguém faz melhor que ela. Mas ela não é muito de cozinha, mas ela é professora. E ela falou, minha filha é cozinha, mas você vai ter que estudar. E aí eu entendi, fiquei uns dois anos em Corrente, cresci na minha cidade, assim, tudo que eu jamais nem imaginava crescer. Tô aqui em Teresina há quase 12 anos. Se eu for pra lá e eu disser que tô indo de férias, eu tenho que ir escondido. Eu não posso anunciar no Instagram. É, tem cliente lá até hoje. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que Corrente é uma cidade que teve muita influência americana, né? De americanos. Essa coisa da gastronomia também te influenciou, da gastronomia americana ou não? Ou foi, você sempre puxou mais pra essa coisa do regional? Hidria, eu cresci comendo muitas coisas que, inclusive, nem na internet, tem um bolo que nem na internet eu nunca achei. Tem um bolo, assim, que meio que foi passado de geração pra geração. Eu ganhei essa receita. Tia Lídia falou, tô passando porque você é formada em gastronomia, eu sei que pra você vai ser bom, mas é tipo meio que escondido. Por exemplo, o Cinnamon Rolls, que hoje tá mega na moda, lá em Corrente já tinha desde os anos 50, desde quando minha mãe foi pra lá pequena, a galera já fazia. Então, assim, lá tem essa questão, tem algumas receitas que são muito próprias de lá. A massa do Cinnamon Rolls, as americanas ensinaram as outras mulheres lá a fazerem outro pãozinho, que é um pãozinho caseiro, que eu até brinquei com minha mãe esses dias. Falei, mãe, pelo amor de Deus, gente, quando eu for em Corrente, eu preciso ir na casa de Tia Lair de aprender, porque senão ela é a única que sabe na cidade, se ela, se for, acabou. Tem que deixar pra alguém a receita. Tem que deixar pra alguém. Eu falei, minha mãe, porque todas as outras já foram, né? Até as americanas que já foram pros Estados Unidos, também já se foram. Mas tem muita essa cultura lá, tem muita cultura da mesa. Da mesa posta. Da mesa posta, de você estar junto. Eu cresci muito com isso. O que hoje tá muito em alta, assim, eu realmente, isso realmente fez parte da minha infância, não só os domingos, mas inclusive todo dia, que isso é muito importante, né, esse relacionamento. Muito bem, olha, Marília, a gente vai agora com o nosso ingrediente pra receita de hoje, tá bom? A gente vai colocar agora na tela, mas se possível, Marília, fala aí pra gente o que é que você vai utilizar aí. Esses ingredientes todos, eu repito, são da Master Frios, que é uma empresa que é uma grande parceira aqui do programa Bom Demais. Olha aí, os ingredientes já estão aí na tela. Pega a caneta, pega papel, pega teu celular aí no bloco de notas, tá bom? E vai anotando aí direitinho o que é que a gente vai utilizar, Marília, nesse creme de queijo com calabresa acebolada. Vamos lá. É, a gente vai fazer um creme... Eu sempre gosto de trazer receitas fáceis e que todo mundo em casa vai conseguir fazer. Então a gente tem queijo mussarela, você vai ter creme de ricota, pode ser creme de ricota, pode ser queijão cremoso, pode ser um cream cheese, fiquem à vontade. Creme de leite, sal, pimenta do reino e um alho só pra aromatizar, só pra perfumar. Você vai pegar tudo isso, a gente vai bater no liquidificador e vai formar um creme super gostoso. Esse creme você pode usar com pão, com torrada, com casquinha de pizza, com massa, pode colocar no macarrão, fica uma delícia. Aqui, a nossa sugestão pra acompanhar é a calabresa. Calabresa acebolada. Essa calabresa, quando ela tiver um pouquinho mais frita, quem quiser, pode colocar aqui uns 150 ml de cerveja e deixar ela caramelizar nessa cerveja, que vai ficar muito bom. Não se preocupem, o álcool evapora, vai embora. Ah, eu já ia perguntar, é cerveja com álcool ou sem álcool? Com álcool mesmo, joga aí. Pode ser cerveja, pode ser vinho, pode ser um suco de laranja, pode não ser nada, pode ser só que nem a gente tá fazendo aqui. Ela vai ficar bem gostosinha. E aí a nossa sugestão aqui é acompanhar com motoragem, o final de semana tá chegando. É bom demais. Pra quem gosta de ficar em casa, assistir o Netflix. Adoro. E você está na cozinha com a Master Frios. Certo, repito, todos os ingredientes são da Master Frios, inclusive essa calabresa, né, essa cebolinha, a mussarela. Tudo é da Master Frios. Você pode garantir todos esses ingredientes lá. Tá bom? Olha, agora é o seguinte. A gente vai aqui com um recadinho, viu, Marília? Eu vou te deixar aí na cozinha, enquanto essa calabresa aí com essa cebola, elas dão realmente essa fritadinha, né, aí no forno. Porque a gente vai com esse recadinho, então. Porque, gente, olha só, a Master Frios, ela está presente no nosso dia a dia com produtos de mercearia e também de frios, congelados ou resfriados, né? Então, olha só, sabe aquele frango inteiro? Ou cortes de frango, cortes especiais, carne bovina, suína, peixes, camarão, ou até mesmo cordeiro, pois é. O mercado próximo de sua casa, ele compra lá na Master Frios e tem pra lhe oferecer aí aquela qualidade que você precisa nos produtos, né, que são distribuídos aí, então, pela Master Frios. Faça uma visita agora mesmo à empresa Master Frios, que fica localizada na rua 15 de novembro, número 6189, no Orival Parente, aqui na Zona Sul de Teresina. Ou chame também alguém aí da Master Frios, algum funcionário que com certeza vai te atender super bem através do WhatsApp 999-980224. Minha amiga dona de casa, meu amigo dono de casa também, ao chegar no mercadinho, supermercado, lanchonete, ou até mesmo no restaurante, na pizzaria, ou em qualquer outro comércio, né, que venda alimentos de sua preferência, pergunte, sabe o quê? Se ele adquire os produtos lá da Master Frios e aí, ó, boas compras! Master Frios há 14 anos, fornecendo qualidade para o nosso Piauizão vibrante. É o seguinte, eu vou aqui voltar com a Marília Folha na cozinha, porque a nossa calabresa... Já tá prontinha. Ela já tá prontinha. Olha, eu falei que a calabresa precisaria estar frita, gente. Esquece que eu falei, ela não fica muito fritinha, não, né? Você quer quase? Você prefere um pouquinho mais? Não, assim tá ótimo. Se você preferir um pouquinho mais, eu faço? Não, assim tá ótimo. Tá maravilhoso. E aqui é só pra gente fazer o creme de queijo bem rapidinho. Eu vou só colocar todos os ingredientes no liquidificador. Creme de leite, né? Creme de leite, depois creme de ricota, que enquanto eu tava falando, eu falei que pode ser requeijão cremoso, pode ser cream cheese, fica à vontade. E enquanto você faz a entrevista, eu vou processar isso aqui. Muito bom, então é só bater creme de leite? Só juntar tudo, ó, e vou colocar o queijo Master Frius. Maravilhoso. E vou colocar aqui, ó, queijo. A gente pode utilizar outro queijo? Pode, pode sim. Fica à vontade. Parmesão, pode colocar, fazer uma misturinha, fazer com um pouquinho de gorgonzola. Hum, delícia. Pode colocar provolone, fica à vontade. Pode colocar, nessa 150 gramas de queijo, você pode colocar o queijo que você desejar. Muito bom, gente. E agora é só processar. Ah, fácil demais. Então já já a gente volta aqui na cozinha, já pra experimentar essa delícia aí, feita pela Marília Folha. Já já eu volto, tá bom? Te convidar também a experimentar essa delícia aqui, feita pela Marília Folha. Bora comer aqui uma torradinha recheada, pode servir pra cá. Marília, bom, a gente quer agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa, e aí tá finalizado o nosso creme. Ó, finalizadinho. E eu montei dessa forma aqui, ó. Casa pode montar a calabresa embaixo e o creme em cima. Pode montar separadinho. Muito bom, delícia. Então bora lá, bora experimentar aqui. Provem. Marília, vamos lá, ó. Muito, Sola e prazer. Hum. Façam, viu, gente? Uma delícia. O programa está encerrando já, meninos? Tchau, até amanhã. A partir das 7h40 aqui na TV Antena 10. Obrigada, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.